Quem mandou se apaixonar pelo ave do DJ? DJ, 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 DJ É o Ale, a mais de teletampos Diretamente do Texa A mais de se resina a voz Desgovernado Não escutou amiga e quis se enfocar Essa cara de apaixonado acabou de te entregar Sabe que a noite é longa e a infeta joga Dá uma rebolada enquanto o DJ toma Ai amiga, eu te avisei que o DJ não presta Quem mandou se apaixonar pelo ave do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo ave do DJ? Pelo ave do DJ? Tu hipnou, ele pé Ai, Deus, eu piquei Hipnou, ele pé Quem mandou se apaixonar pelo ave do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo ave do DJ? Tu hipnou, ele pé Amido e ele piquei Tu hipnou, ele pé Tama, tama, tama janda Tama janda Quem mandou se apaixonar pelo G Quem mandou se apaixonar pelo G Neto em mim no deli, Pai Tani Dosa Neto em mim no deli, Pai Tama Joda Tama Joda Tama Joda Tama Joda Neto em mim no deli, Pai Neto em mim no deli, Pai Tani Dosa Pradoque no beat Não escutou, amiga, e quis se enfocar Essa cara de apaixonada acabou de te entregar Sabe que a noite é longa e a infeta joga Dá uma rebolada enquanto o DJ troca Ai, amiga, eu te avisei que o DJ não presta Quem mandou se apaixonar pelo hábito do DJ? 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 E o diabo de DJ é esse? Quem não presta?